Olá para todo mundo, estou aqui apresentando pela primeira vez um vídeo, aqui na casa da Ritza Palu. A gente está aqui com o coletivo Alterna, que a gente vai apresentar para vocês agora. Um coletivo muito legal, representante do Fora do Eixo aqui. Então vamos conhecer as pessoas, né? Vamos lá. Ritza Palu. Ritza Palu é... Com muita vergonha. Com muita vergonha, sim. Bom, estamos aqui em inmersão com as chicas, com Dani e com Mariel. Já fizemos o primeiro dia do taller de sustentabilidade, de economia solidária. Já levamos o primeiro dia, estamos planeando agora como vamos a levar as acções para o coletivo, como vamos a organizar cada banquinha e como vamos a proceder com as redes que creemos aqui em Honduras. Perfeito. Ritza, conta para a gente um pouquinho agora, que a gente estava conversando sobre o organograma de vocês. Você está assumindo que frente aqui em Honduras, do coletivo? Partido de Cultura e Banco. Perfeito. Agora então a gente vai conhecer o Nelson. Olá, Nelson. Olá. Casi não me vejo aí, mas... Dá um passito para frente para ficar mais perto da luz. A ver. Agora, sim. Olá, olá, olá a todos. Eu sou o Nelson, estou aqui rodeado de mulheres. Quem como eu, verdade? Mas aqui trabalhando um pouco e... E, pois, é isso. Nelson, conta para a gente um pouquinho o que vocês fazem aqui e o que pensamos para este novo momento de coletivo alterna. Ok, pois, não. O que queremos é fazer crescer isso por aqui e que... Que, pois, nos logremos conectar mais e... E... Hacer um pouquinho crescer mais a cultura. E agradecidos, pois, de que andem por aqui regalando-nos um pouquinho de lo que fazem. E, bueno, vocês dizem que não é genialidade, mas eu acho que sim. Eu acho que sim. Galera, fiquem atentos, porque o Nelson está na comunicação, então vai ser uma ponte muito importante para a gente estar intercambiando aí. Agora eu vou apresentar a Melissa para vocês, uma produtora local aqui. Diga, oi, Melissa. Olá, é minha primeira vez em vivo. Olá. Vamos a ter muita música e rock. Sim, Melissa está aqui para trabalhar na frente do intercâmbio e da distro aqui, do coletivo Alterna, né, Melissa? Sim, vamos aprender um pouco. E conta para a gente, porque a Melissa está começando agora, a gente no coletivo, faz um pouco de tempo que ela está aí, então conta para a gente um pouquinho o que você achou da experiência. Conte para nós o que vocês acharam sobre a taller de hoje, e sobre a nossa conversa, sobre tudo que falamos aqui. Me pareceu muito bom, muita informação nova. em minha cabeça, muita participação da gente. Em princípio, como é normal aqui em nossa cultura, a gente está um pouco tímida, mas depois a gente falou até demais. Mas foi muito divertido, e obrigado por o intercâmbio que temos tido, de conhecimento, e quero poder ponerme à ordem para qualquer coisa, e vamos seguir a ver o que passa. Perfeito. Galera, esta é Melissa, então. Estamos aqui também com Evelyn, que continua em sua missão. Mari. Meninas, fale um pouquinho do taller de hoje, de hoje, o que falamos. Bom, o taller de hoje, como o dizia a companheira, positivo, em um princípio estábamos... havia um pouco, um pouco de resistência. Eu não sei se vocês viram. E a gente não entendia, ainda, ou... lhe vai custar um pouquinho entender, igual que, digamos, nós. Ou seja, entender tudo isso que significa fora. mas depois das 10 da manhã, o assunto foi como... se foi aclarando um pouco o panorama, e fomos captando, graças aqui a Mari, e a Dani, e a Dani, e a nós dois, e a você, e a Arita, e a Nússes Porto de Nússes, cara de palo, como dizia Carol do Moura. E foram captando toda a sua atenção. E entendieron sem tradução, e entendieron sem tradução. É importante. Sem tradução. Estamos a falar muito por aqui. Portoñol, muito bem. Muito bem. Sim, muito bem. É importante você fazer compreendida. Sim. Mas hoje o dia foi muito produtivo, a gente conseguiu avançar um debate bastante, conseguimos mapear parte da cena. Acho que o cenário aqui, acho que toda a Centro-América está se mostrando muito fértil para essas conexões que a gente está estimulando aqui. Aqui em Honduras, a gente tem o coletivo Alter, então a gente já chega aqui para um jogo meio ganho, porque de certo modo, o coletivo aqui está bem estruturado, pensando na gestão, e com um debate muito orgânico aqui, pensando na rede, pensando na conexão com o Brasil. O Ritza já veio aqui intimando a gente, que ela acha que é um conselho latino-americano. Por que não dá? Enfim, para o Congresso vem o conselho latino-americano. Sim. E ela vai fazer parte com o Silvio e outras, e Lorena, da Argentina. Enfim, saldo positivíssimo, pelos felicíssimos de estar aqui, ter uma experiência muito rica, muito rica mesmo. E é isso, é nóis sempre, esta manhã. É nóis. Feliz, 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 com a nariz tapada. Feliz, feliz, com a gripe, mas aí está. Feliz, está. Sim, aqui está. Então é isso, gente, mais notícias daqui, e também lembrando, todo mundo, que a gente conheceu mais um Grito Rock foda, galera que arrasou também no Grito, acabamos de ver as imagens, enfim, o vídeo, produção, top, top, top. Então ficamos de olho, porque os Gritos Rocks da América Latina estão assim, impressionantes. Eu acho que é isso, né, gente? Vamos nessa então. Beijos. Beijos. Até logo.